Música Rapaziada, mais um vídeo, não consegui pegar Mas olha só no Jereca o que que ergueu Ó Telo mano, pipa ali ó Olha lá, ele caindo lá ó De Telo, ergueu no Jereca Tá maluco, vamos ver a chefa lá Ó Olha os moleques Mano, o tamanho do pipa, mano, perto dos moleques, se liga Grande Ergueu no Jereca, hein Levou bastante pipa O combatão tá comendo solto, cê é louco De verdade Mais um Mais um vídeo Um dos primeiros aí De muitos De muitos, de muitos De muitos O que que foi? Minha máquina Cadão é safado, olha lá No dedo, velho Dessecado aqui ó, tá comendo Malvadão aí ó O cara ergueu um malvadão Levaram pipa demais, mano Ergueu mais um aí ó Provação Cl'letário Pio Vivo Pio 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 Pito Lucas, o Pipa também, ó Levou o Pipa, levou o Pito Meu Deus do céu, eu tô com esse Pipa ali no chão também, hein, mano Vou até buscar meu Pipa Aí, deixa eu tirar ela Buscar meu Pipa, eu abandonei o Pipa Abandonei tudo quando subiu pela máquina Tá vendo, hein? Oi, eu sou o Verde, tá? Máquina! Bora! Bora, minha máquina! Bora! Não vai tomar de primeira não, né, mano? Por favor, não, não, não Esquece umas vezes assim Deixa eu ver esse foco aqui Vamos ver, vamos ver Ih, cortei Levou, levou Ah, foi lá Cadê o Pipa? Você veio na ripa, velho O Ericão? Ela tá bem cagada, hein Bem, então o dia é favorável, mano De verdade Tá maluco Tá maluco Papo de escalpelar, irmão? Papo Papo Caralho, tu Nossa, na lata E tu Você é safado, hein E tu Olha a mochona Cadê? Olha, tomei ainda Estourou a sua linha, ó Estourou Estourou, mano Caralho, estourou minha linha, amiga E aí, pescador Pescador Caralho, cadão Cadão ganhou uma rifa aqui, ó Só de pipão, de novo De novo, de novo Mano, o cara Cadão? Comprou a rifa e só paga depois que ganha, velho Cadão? Comprou o fiado e levou, irmão Ele não pagou Comprou o fiado e levou, mano Caralho, mano Máquina, máquina Ó Só as máquinas de verdade Isso é louco, mano Cara, o cara tá em rei de ver a rifa Top, top, top Esse cara aqui eu tô acabando com a vida dele Geralmente, ó Geralmente eu tô acabando Ô, Luiz Pelo amor de Deus, irmão Ô, mano Tá maluco Calma aí Deixa eu filmar mais uns cinco aqui E aí, irmãozinho Tá só na shape, irmão Não tá tirando o relo, não? Ô, irmãozinho Ó o muxo no meio Deixa eu ver então Deixa eu ver então O muxo no geré Ó Ô, Murilo Vem cá Vem Ah, não Mano Vem, ó Minha máquina Você levou quem? De novo Macraiou tudo ali, ó Mano, só sei que naquele morro ali, ó Tem muito, muita xepa Manozinho Lá naquele outro morro Mais xepa ainda E a máquina foi pro alto, hein A máquina foi pro alto, hein A máquina... Nossa, são tequinho É pra parar aquele nó ali, viu? Deve ser pra parar, hein? Vem, que passada Vem, que passada Ela ia falar pra ele não Olha aí, a muxa Tomou, tomou ou não? Tomei, viado Ali, ó, a muxa Foram os dois Ah, tá bom Nem vinte Mais um, cortou muito Ele tá rápido, hein Ó Eu até abri um pouco esse vídeo aqui Ó Mais aqui Assim não dá, né? De jeito não vai Vai lá um Nossa, esse daqui É aquela pegada lá Ergue um, toma relo Ergue um, corta um, toma relo Oi Ai, meu Deus do céu Será que ele leva dessa vez? Diz ele que já cortou isso aqui, ó Não sei não, tem que tá vendo Tem que tá vendo Mas ó, ó Ó O verde é o dele O verde, o verde, o verde O verde, hein? O verde é o vaguão Solta o vaguão Solta o mestirante do vaguão Solta o mestirante do vaguão No mestirante, no mestirante Vai Vai, vai, máquina Vai, máquina No mestirante, no mestirante No mestirante, vai, vai Olha lá o que ele trabalhou a nossa Escalco pelado Era seu pipa, viado Filha da puta Não, mano, olha o palavrão Ai, levei dois Caramba, viado Deixa, deixa a minha linha, hein Pega a minha linha, pega a minha linha ali O japonês, mano, por favor Vamos, máquina Vamos, por favor Dessa vez Nós é uma dupla, você tá ligado, né? Tá ligado Ó, ó Vagnão Desconta o relinho do vaguão Cadê? Olha lá Olha lá Serradinha pra mão maravilhosa Serradinha pra mão maravilhosa Pode, relinho ganho Aqueles relinho ganho, ó Aqueles relinho ganho, bora Olha o preto Nossa senhora Meu Deus do céu Seu pai? Seu pai tá na churrasqueira ali Vamos, máquina Vamos, máquina Vamos, máquina Bora Ele pensou que tinha te levado Tá bom Tá bom Tá bom, tá ótimo Tá ótimo Linha da xepa? Linha da xepa, minha máquina Deu nem tempo, viado Mandei três E Marcelinho, bora, irmão Pro alto O meu garoto do tenteio aqui E aí? Bambu, bambu pro alto, viado Que cruzada de linha bonita, hein Que cruzada de linha bonita, hein Ó Ó Ó Bagucinha Ó Bagucinha, muito relo, mano Muito relo, muito relo Tá maluco É a Xepa! Que Xepa maravilhosa, amigão! Tudo fácil, caindo aqui Caindo muito pipa Pois é isso rapaziada Logo mais um vídeo aí Estamos juntos, se inscreve aí no canal Tchau